Olá pessoal, Jack aqui com vocês para mais um vídeo de hoje Vocês podem estar vendo, um búfalo d'água vai chegar hoje na nossa fazenda Nós ainda não tínhamos um desse Olha o tamanho das guanfas, rapaz, lá na fazenda já está acumulando um monte de animais Esse daqui é o búfalo d'água, pessoal, vocês podem até estar pesquisando aí Ele tem uma coisa diferenciada, olha isso Como ele é bonito, muito realista, esse aqui é muito top Ele vai estar indo aqui no caminhão Nós vamos estar afastando o caminhão aqui para estar colocando ele Olha lá, vamos ter aqui dentro É tão grande, pessoal, olha, que as pontas dele ficam de fora Isso vai dar montaria para o nosso treino de marroco, vai ficar top E ainda vai ter mais búfalo para chegar Que o fazendeiro andou comprando um búfalo aí na nossa fazenda E vai estar chegando Para isso a gente pede só o seu like E se você não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar Nós estamos querendo chegar a 25 mil inscritos Conto com vocês, eu sei que vocês vão nos ajudar Olha, está muito top aqui, o caminhão está muito pesado Agora eu vou ir lá para a fazenda, esperar esse caminhão chegar Para nós estar descarregando esse animal Não saia do vídeo, venha comigo agora Olha as vaquinhas, tem duas que está, essa aqui é com logo também Está comendo na beira da água E a africana está tomando água Faz tempo que a gente não tinha visto a africana aqui na nossa fazenda, né pessoal Esse pedaço de terreno aqui ficou muito bom para elas Para elas estar pastando Mas nós vamos estar plantando ali um monte de milho depois, pessoal Olha aqui a nossa amiguinha Os bezerros delas ainda vão estar vindo aqui para a fazenda depois Está lá no veterinário, está muito top E também pessoal, os meninos estão se combinando Para estar trazendo um boi para depois Para servar um boi um pouco Vão estar servando ele para o Natal, pessoal Lembra daquele vídeo que nós fizemos do Natal Todo mundo reunido, a coisa mais maravilhosa Pois é, já está chegando novamente o Natal Olha isso, que maravilha nossas vacas, né pessoal E tem mais vacas holandesas para estar chegando Por isso que eu digo, deixa o like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Para não perder esses vídeos legais desses bois E muitas aventuras nós vamos estar fazendo aqui, pessoal Olha isso Vamos estar levando esse boi Ele está querendo fugir ali, fecha, fecha Esse boi é traquino, viu Esse daí vai dar trabalho A sorte é que o Damon ainda não está ali O Damon está no veterinário também O Damon foi aparar o casco Lá no veterinário O casco dele estava muito afiado E ele estava machucando os outros todos Vocês sabem como é que é o Damon, né Está levando ele ali Ai, boi Ai, boi Já começou a querer brigar com esse rapaz Não vai dar certo, não, senhor Sim, Maria do Céu Sem enroscar aqui Eita, já derrubou mais outro Bate para cima agora Rapaz, não pode estar fazendo soma Ah, meu filho da peste Vou deixar tudo preso Vou deixar tudo preso Vou deixar, dona Deixa ele aqui dentro, pessoal Esse boi vai ter que ficar mais um tempo aqui confinado Porque ele não dá certo Não, já queria carvalhar com tudo aqui Derrubou os outros dois O boi estava tão quietinho O boi aqui É esse boi chegar e começar a tampação Mas tem nada não O bufo está chegando aí daqui a pouco E ele vai botar tudo no teu lugar Vê se as vaquinhas ficam tão bonitinhas aqui Não briga nem nada Eu acho que ele deve estar atrás dessa vaca aqui Que é a vaca dele Não sei o que é aquele Olha o menino aqui Eu quero ver que vocês pintem sem logo Até o Natal, viu O Natal vai estar chegando aí O negócio vai ter que estar pronto Não, tá certo Pode estar deixando, rap Aqui quem ligaram até meia-noite É, eu confio na história de vocês Aí, pessoal Eles estão tudo conversando Tudo de boa Mas temos o que fazer, né, pessoal Já está vindo o nosso caminhão Com o bufando em cima O bufando d'água Vamos estar aqui recebendo Vem comigo Sai do vídeo, não Aí, pessoal Nosso búfalo já chegou aqui O motorista é muito bom Está ganhando um baita dinheiro Para estar trazendo esses bichos aqui Para a fazenda Rapaz do céu Olha isso Vamos estar tirando o cavalinho daqui Botar o cavalinho ali Para mais para perto Eita, o bicho Rapaz, esse aqui pula, viu Esse aqui pula Que não é brincadeira, não Pipera aí Que coisa mais bonita Esse bicho O que é que vocês acharam Desse aqui Esse aqui é testado E aí, seu bicho Rapaz, meu amigo Esse daí é do primeiro mundo Que bicho mais bonito Esse daí eu compraria Tranquilo Você vai querer montar nesse aí Rapaz, eu tomei um tombo daquele Que ainda estou com a coluna Meia rir Eu acho que eu não vou tentar não E o bicho é Tentado pelo jeito dele ali Eu não vou me arriscar não De novo